Fala galera, beleza mano? Então, tamo aí de novo aqui, mais um videozinho da TG aqui. Vamos lá rapaziada, por que que não tá saindo vídeo no canal? Então galera, como vocês sabem mano, eu já voltei aqui, passei de ano até que enfim mano, agora é o terceiro ano. Já também tô comprando um carro cara, então o que que tá acontecendo velho? Tô dedicando um pouco do meu tempo aqui na escola e atrás de um carro. Tô chacoalhando pra caralho, deixa eu me apoiar aqui, aí beleza, não tô mais chacoalhando tanto. Ok, então é por esse motivo que eu não tô tendo tempo de gravar velho, tô tendo muito tempo de gravar. Espero que todo mundo entenda galera. Então mano, avisa esse amiguinho aí que é inscrito aqui no canal, já avisa a rapaziada aí que é por esse motivo mano. Mas enfim, vou mostrar um pouquinho do meu setup aqui rapidão aqui pra galera que pergunta. Não vai ser um vídeo mostrando aqui, até porque tá todo cagado e provavelmente eu vou dar uma mudada nele daqui a uns dias. O que que tá aqui mano? Tem meu monitor aqui, monitorzão Full HD, 24 polegadas se eu não me engano. Tem outro monitor aqui, monitor secundário que eu uso mais pra live. Microfone, também é um microfone que eu uso pra gravar. Meu headset, meu fone alternativo é um Kershine, uns trofézinhos, outra coisa ali, blá 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 blá. Meu mouse e tudo mais aqui da Razer, aí faz tempo que eu tenho eles, recomendo pra caramba. Meu teclado tá indo pro pau, vou ter que trocar ele daqui uns dias. Minha internet e por fim meu computador tá aqui mano. Pra quem nunca viu meu PC aqui, o radiadorzão dele, deixa eu abrir a tamposa aqui da máquina que tem a meia aqui pra... Que fica aqui na boa mano, pra ela não vibrar tanto e tudo mais. Minha placa de vídeo ali é um RX 470. É isso aí mesmo, acho que é um RX 470, nem me lembro. Ela até ativou um colherzinho ali, viu vocês? Mas enfim rapaziada, basicamente isso. É aqui onde eu gravo, aqui onde eu faço as lives, aqui onde eu faço tudo. A central de comando da Total Games, o quartel...